Olá, meu nome é Lívia Pena Firme e bem-vinda ao canal Mais Feliz na Menopausa. Então, gente, vocês sabem por que tantas mulheres não querem nem ouvir falar nessa palavra menopausa? Engraçado, né? Mas isso é muito comum. E sabe por quê? Por causa dos mitos que existem na sociedade brasileira acerca desse período da vida. Nos países orientais, onde as mulheres são respeitadas pela sua sabedoria, onde elas se sentem mais livres porque não vão mais engravidar, e onde não precisam seguir algumas normas impostas às mulheres mais jovens, nesses países as mulheres sentem muito menos desconfortos na menopausa do que nós brasileiras. E você sabe quais são os principais mitos? Então, eu vou falar os mitos para vocês. Um, menopausa é doença. Dois, a mulher perde seu equilíbrio emocional e fica meio maluquinha nessa fase da vida. Três, a mulher na menopausa perde sua sensualidade. Quatro, a mulher na menopausa não quer mais saber de sexo. E existem muitos outros, né, gente? Vocês mesmos podem relatar aí. E o que acontece? Muita gente até não acredita que esses mitos existem, mas acontece que eles ficam lá no inconsciente coletivo. Eles são passados de geração para geração, de mãe para filha. E quando você menos espera, está lá pensando e agindo conforme sua avó no passado. É, gente, isso é verdade. Por exemplo, muita gente acredita que menopausa é doença e a própria medicina cuida das mulheres na menopausa como se elas estivessem doentes. Isso é um absurdo, mas é verdade. E por que acontece isso? Bom, muitas mulheres, a partir dos 50 anos, elas já possuem doenças crônicas, como diabetes, pressão alta, doenças cardiovasculares. Mas essas doenças estão relacionadas a um estilo de vida e não tem nada a ver com a menopausa. Menopausa, gente, não é doença. Os desconfortos surgem devido ao desequilíbrio dos hormônios estrogênio e progesterona. E existem muitas formas naturais e não invasivas de estarmos cuidando disso. Bom, mulher na menopausa fica desequilibrada e é maluquinha. Por que será? Bom, o que acontece, gente, que antigamente poucas mulheres chegavam a essa fase da vida. E quando a mulher entra nessa fase, ela quer mudar muitos aspectos da sua vida, ela não quer mais fazer coisas que não lhe agradam ou ter aquela vida chata que ela vinha levando. Então ela, tipo, se rebela. Isso é muito saudável e é muito natural. Então, como ela fazia isso, as pessoas achavam que ela estava estranha. Mas como? Fez isso a vida toda, agora não quer mais fazer? Isso é maluquice, não é? Mas hoje, gente, somos muitas. E essa maluquice aí é bastante saudável, tá? E é renovadora também. Tanto pra gente como pra sociedade em geral, tá? Outro mito é que a mulher na menopausa perde o desejo sexual e a sensualidade. Gente, não existe nada mais errado do que isso, né? O que acontece é que realmente muitas mulheres podem ter uma baixa da libido na menopausa. Mas as pesquisas mostram que existem causas orgânicas e não orgânicas pra isso. As causas orgânicas estão relacionadas a algum tipo de medicamento que você esteja usando, alguma doença crônica que você tenha e também estresse, cansaço, né? E as causas não orgânicas estão relacionadas ao tipo de relação com o seu parceiro. Então a falta de intimidade, a falta de criatividade na sexualidade, a falta de companheirismo, tudo isso deixa a mulher sem ânimo pra namorar, tá bom? Mas existem muitas alternativas para estarmos solucionando isso, né? Existem lubrificantes à base de água, à base de hormônios, você pode conversar com o seu médico, né? Existem outras causas. Mas lembre-se que você estar feliz e saudável é realmente o primeiro passo pra ter também uma sensualidade fluindo e uma sexualidade feliz. A mulher que está feliz e satisfeita, ela sente tesão, gente, tá bom? Então, bom, então esses mitos, eles estão aí, são verdade. Falei mais sobre três, mas existem muitos mais mitos. E o que eu sugiro a você é escrever aquele mito que mais você sente que está lhe atrapalhando, colocar uma frase bem poderosa no lugar desse mito. Por exemplo, se você pensa, ah, estou ficando velha, isso é um mito. Aí você vai falar, não, estou entrando na melhor fase da minha vida. Aí você escreve isso, coloca lá no espelho, onde você olha todo dia. E vai então mentalizando, mentalizando, e você vai ver como esse mito aí vai desaparecer e não vai te incomodar mais. E é verdade, gente, nós, a menopausa, estamos entrando na melhor fase de nossas vidas. Vamos ter acesso a uma sabedoria e um poder que a gente não sabia que existia. Tá bom? Então é isso, meninas. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com as suas amigas. E também você pode estar me perguntando outras coisas que gostaria de saber sobre esse tema para sermos todas mais felizes na menopausa. Um grande beijo e até a próxima! Um grande beijo e até a próxima!